A CIDADE NO BRASIL Nessa você sorriu Só pra mostrar a janelinha pra fada do dente Já me deu tanto susto Perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito Se bobear, dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Cenhas, rodinhas, galo na terra Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Já me deu tanto susto Perdi as contas das noites em claro Hoje não mudou muito Hoje não mudou muito Se bobear, dá mais trabalho Só pai e mãe sabe o que é Ficar de joelhos pra ver seu filhinho de pé O primeiro choro, o primeiro abraço O primeiro tombo, o primeiro passo Tudo isso começou O dia em que você chegou Primeira volta de bicicleta Cenhas, rodinhas, galo na terra Tudo isso começou Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta casa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta casa querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! Viva! Tudo isso começou O dia em que você chegou O dia em que você chegou Eu conheci o amor O dia em que você chegou